Os dois lados são importantes. Guardará qual pastor ao seu rebanho? Ele guardará. É a palavra que afirma, é a boca de Deus que afirma, é o próprio Deus que afirma. Ele guardará. Não sei se você sabe, mas nem sempre a ovelha se deixa guardar. Nem sempre a cria se deixa cuidar. Nem sempre uma criança se deixa abraçar, limpar, ser agradada. Nem sempre. O pastor guardará. Mas será que o pastoreado, a cria, a ovelha, eu, você, nos deixaremos guardar por ele? Os dois lados são importantes. Da parte do Senhor, está garantido. É a palavra do Senhor quem diz, é o próprio Deus quem diz. Ele guardará. Ele guardará. Ele fará a sua parte. Aí a pergunta é, e eu me deixarei guardar? E eu contarei com a sua guarda? Eu me apoiarei na sua guarda? Eu farei contas da sua guarda? Eu buscarei o seu cuidado? Eu quererei o seu cuidado? Eu vou me esmerar, me esforçar? Eu vou me voltar para o seu cuidado, para comigo? Nem sempre nós nos deixamos guardar. É verdade. Vivemos, 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 vivemos. Nos deixamos levar, nos deixamos levar, nos deixamos. Vambora. E o Senhor que vem atrás e os guardando. Tende misericórdia de mim, Senhor. Ensina-me. Ensina-me. Eu quero colaborar com o seu cuidado para comigo. Eis-me aqui, Jesus. Eu confio. Eu espero em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende misericórdia de mim.